Herô aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu vou mostrar pra vocês como é super fácil devolver alguma coisa que você comprou na Amazon e não gostou Ou você comprou por engano, ou qualquer que seja a sua desculpa, beleza? Mas antes, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva agora porque aqui tem vídeo todo dia às 8 da noite horário de Brasília, beleza? Não esqueça de deixar o like que é muito importante pra divulgação do canal, beleza? Beleza! Eu vou mostrar aqui pra vocês como é fácil Primeiro... Bom dia! Bom dia! Segundamente, se inscreve! Primeira coisa que você tem que fazer é entrar na sua conta da Amazon Então vai lá, o senhor Saze, entra aí na sua conta da Amazon Amazon! Tem que entrar na sua conta da Amazon, vai nas suas orders Já tô profissional aqui, ó Your orders Orders Aí coloca a seia pra nós ver É... Neru, sereia Sereia E aí eu comprei o bagulho e veio dois, gente, olha isso Um, dois, um, dois E aí eu tenho que... Return or replace Aí você coloca aí, é... Comprei por engano Sei lá, qualquer desculpa que você queira Ok, eu comprei por engano I buy two itens similar Continue Continue Continental Content Content creator Aí você vai escolher agora se você vai devolver pra sua conta da Amazon Você vai devolver pro cartão, aí você que escolhe É uma bosta, eu acho que é só tirar uma foto Porque o cara só vai lá e piiii Esse escanei já é É esse barulho é mesmo? É Piiii Se não, ó, vamos ver, vamos ver se é mesmo esse barulho Aí a máquina nem faz barulho, tá ligado? É, não, faz tipo... Aí não é... Aqui ó, nós enviamos o e-mail com o recibo Então é só você abrir o e-mail lá na hora Tá, return Amazon É Você abre o e-mail lá e o cara vai escolher Return, return Amazon Aí, show Show de balls Show of balls Sabe o que é show of balls? Isso é Show de bola Sabe quando tu faz uma besteira E cê fala pro outro assim, ó The Life Snakes Sabe o que isso significa? A vida cobra Nossa Eu até sujei meus óculos Tô ficando com a mão no olho e sujei meus óculos The Life Snakes Agora a gente vai lá na UPS lá pra devolver o barulho aqui, ó Meu irmão, esse aqui tá embalado porque ele nem abriu, né Porque ele sabia que era o mesmo, né Mas normalmente se você quiser embalar Demência aos 20 anos Você não precisa nem levar a embalagem lá porque os caras embalam Só leva o produto lá com o código e já era Mas aqui no caso tá embaladinho Caso a pessoa tenha aberto Daí do espectador Caso abriu de água Ele abriu, ele só levar? Só levar o produto, não precisa nem embalar Aqui é cultura Ficou fácil porque tem prova consulta, né Ficou fácil porque tem prova consulta Você vê como faz prova com o professor ou com consulta? É bem mais fácil, né Se você for fazer sozinho Vejo vocês lá na loja Chegamos aqui na UPS Aqui, ó Tem um point deles aqui Agora é só entregar o bagulho lá Vocês vão ver como é simples Vamos ver aqui, ó Você tá segunda, quinta, até a sexta Tá aberto Tá aberto? Tá Tá Não leva a vontade E aí, ó E aí, ó E aí, ó Eu quero te retornar Só isso? Sim Ok Ok, obrigado E aí, ó Só isso Depois o dinheiro cai na conta Beleza? Esse foi o vídeo E aí, ó E aí, ó